No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos ver como foi Luizito Soares aqui no jogo contra a Bolívia, o Uruguai venceu por 3x0, Luizito Soares entrou lá no final nos 30 minutos e vamos ver agora. Estou usando essa camisa linda da seleção uruguaia aqui ó, adquire na mtgimportes.com.br, tem o site, tem o QR Code aparecendo na tela, vai lá e coloca o cupom no tag que tu tem 5% de desconto, tem todas as camisas do mundo. Aqui não tiver, tu pode entrar em contato com eles pelo WhatsApp, para pedir que eles conseguem, beleza? Frete grátis para todo o Brasil, camisas de qualidade, eu garanto para vocês, camisas de qualidade, gurizada ó, de qualidade e com preço justo e com o cupom no tag, tu ganha ainda mais desconto, o negócio é demais mano, beleza? Bora então, vamos assistir como foi Luizito Soares, diretamente da partida de Uruguai contra a Bolívia, bora lá! Olha aí Luizito Soares! E aí já foi entrar aí o Luizito Soares no lugar de Darwin Nunes, que jogou muito mano, muito, muito! Jogou poucos minutos né, jogou poucos minutos mas, já vamos ver aí o que que ele fez de bom, aí ó, aí teve um baita lance Quase, quase um lance mágico ali, ia ser um golaço mano, o Arrasca lançou lá para dentro da área, quase, quase Quase, 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 Luizito Soares chega na bola, quase faz o dele Depois ali, Arrascaíza tentou mais uma para o Soares, tentou lançar para ele, mas na hora, não deu, não deu, não chegou, não chegou, não chegou no homem Ó, o Soares se lamentando ali, pô, ah! O treino tinha tocado ali para mim certinho, cara, ia chegar ali ó, e vral E aí o último lance dele né, foi perigoso esse Travessão cara! Pô velho, poderia né cara, ter entrado essa bola mano, na moral velho, olha isso, aos 47 minutos, quase, quase o gol de Luizito Soares Quase, quase o gol do homem Luizito Soares E aí foi assim, gurizada, foi assim então, aí mais uma partida de Luizito Soares pela seleção uruguaia, jogou pouco Jogou um pouquinho só né, não conseguiu jogar muito, mas está de volta Luizito Soares Gurizada, deixa o teu like, se inscreve no canal e vai aqui ó, NTG Imports Compra tua camisa, tem de tudo, seleção, clube, do que tu quiser irmão Coloca o cupom NOTEG que tu vai ter 5% de desconto e frete grátis para todo o Brasil, valeu, falou e fui Te inscreve no canal né, não te esquece, te inscreve aí